Começou a ficar sem água no final do sábado e agora só de manhã começou a aparecer um fiozinho, mas é uma esperança que eu não vejo muito boa. Diz caso, essa é a palavra que melhor descreve não só o corte de água que a gente enfrenta nas periferias cotidianamente, mas também a forma como a Sabesp vem tratando nossas comunidades. Já faz muito tempo que eu venho lutando contra isso. Inclusive, eu e a minha equipe fizemos um levantamento que mostra que todas as regiões periféricas da nossa cidade são afetadas por essa política discriminatória. Esse levantamento, as notas técnicas que produzimos, as soluções que nós apresentamos, tudo vem sendo categoricamente ignorado pela Sabesp. Quando não encontramos esse retorno, começamos a falar com quem é responsável pelo saneamento, com quem deveria estar fiscalizando esse contrato, que é a Prefeitura de São Paulo. Aqui também nos deparamos com grande nada. A resposta formal da Prefeitura, que eu inclusive já mostrei pra vocês, é que de fato eles não têm nenhum técnico e não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Ontem, domingo, nós ficamos o dia inteiro sem água na Zona Sul. Na minha casa e em muitas outras, a água não voltou até agora. Tem residências que estão desde sexta-feira sem uma gota d'água. Além de mandar um ofício, também estou acionando a companhia no Procon. A conta tá em dia. E ainda assim, ficamos constantemente sem acesso a um direito que é básico.